Tu tem toda a razão, um volume significativo dos servidores ganha menos de R$ 2.300 por mês. Mas vou dar um exemplo da educação. A gente passa ano, entra ano, sai ano, entra ano de novo, a gente ouve um discurso que é verdadeiro. O Rio Grande do Sul paga o segundo pior piso para o magistério do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Como explicar que é verdade que nós pagamos o segundo e nós, na média dos salários que nós pagamos para os servidores, que não é muito, que nós soubemos que não é o justo nem o adequado, como explicar que nós somos o quinto Estado que mais paga a média para os professores do Estado do Rio Grande do Sul? Ao que se atribui essa diferença de um dos piores, se não quase o pior, ao quinto que bota dinheiro no bolso do trabalhador da educação, do professor? Como explicar? Aí no meio, aí no meio, tem os chamados penduricalhos, o plano de carreira, que inviabiliza pagar o piso do magistério. Aí no meio está a falta de condições, muitas vezes, de a gente sentar e discutir. Como é que vai ser para o futuro? Já que agora nós estamos nessa situação calamitosa. Amitosa.